E agora, Sol, Nova, Longinete, Danfavo e Fácil, chegou chegando. Mil relais, três ativos, a dor para, você conquista. Gevrolé, atende o hotel de gevrolé.com.br E o seu filme é, o vinte contra o suor, nas contra a reme. Ah, 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 ah. Daqui a pouco a bola vai rolar no segundo tempo, a televisão cheira está mostrando lances.